Eiii Oi, príncipes Oi, rei zanhas, beleza? Aqui fala com vocês é Wesley E a gente, galera, tem mais um vídeo pra vocês de Roblox Royal Rai Galerinha Sejam todos muito bem vindos a esse Vídeo aí E hoje eu vou mostrar o sistema de presentes aqui da Royale para quem Não entende ou perde dificuldade, beleza? Espero que vocês curtem E é isso aí Vamos pro vídeo de hoje Antes do vídeo começar, galerinha Eu queria mandar um salve Pra uma pessoa aqui do jogo Que é a Barbie A Barbie Ela Ela Simplesmente pediu um presente E eu mandei pra ela E ela mandou pra mim Então eu queria mandar um salve pra você Barbie E também ela pediu pra se inscrever E deixar o like Eu peço desculpas, mas o meu gravador Acabou, sabe? Bugando Aí não gravou nada no momento que eu Tava com ela Beleza? Mas eu mando um salve pra você Barbie Então Vamos começar com o sistema de trotas Sistema de presentes Galerinha Como vocês podem ver, galerinha Você tem essa tabela que fica nesse canto Do meio da tela E como pode ver, são 30 dias que vocês tem que pegar os presentes Eu recomendo que vocês pegam todos, galerinha Porque no final vocês ganham Uma Angel Hale E uma Angel Wings Eu ganhei esses dois itens no ano passado E eu achei muito legal Beleza? Só que olha só Aqui tem uns avisos aqui do lado Mostra daqui Você pode receber três presentes Dos seus amigos e família Os presentes surpresas São exclusivos dos presentes dos dias 20 e 21 21 ou diamantes E por aí Aqui eu falei agora há pouco Coletado 30 presentes Você ganha a Angel Halo e a Angel Wings Eu mostrarei pra vocês mais pra frente Basicamente você tem isso aqui Nessa tabela cheia de presentes Que te dão acessórios exclusivos, galerinha Além dos acessórios exclusivos Você também consegue diamantes Caso você tenha o acessório de hoje Beleza? E pra você receber esses presentes Ele é um pouquinho complicado pra alguns jogadores Mas eu vou resumir Se você quer aqui um presente Você não cria pra você Isso aqui só aparece A sua lista de amigos Que você tem do Roblox Esses são seus amigos Que você cria do Roblox No caso meu são esses São esses amigos Que aparecem aqui, galerinha Aqui, galerinha Tá vendo? Aquela lista que aparece São essas amizades que você tem aqui, ó São as pessoas que você tem Tá vendo? São todas essas pessoas que vocês estão vendo Existem duas formas de você conseguir esses itens Um, é com seu amigo Você manda um presente Pro seu amigo E por aí E aí ele recebe Mas também você tem que receber dele Depois que ele enviar Ele tem que enviar um presente Ele tem que vir aqui Clicar em Aqui Aí ele tem que criar aqui, ó Procurar seu nome Do Roblox E clicar Create Gift Aí você Aí ele pode Personalizar do jeito que quiser Pode personalizar O cartão Qualquer tipo Pode colocar um balão De qualquer tipo Mostrar aqui, ó E tem que clicar em Confirmar sede Pra ele Mandar pra você No caso eu não vou fazer Nessas pessoas aí Porque Não jogam a Royale Mas olha aí, ó Depois que você enviou Ele receberá E ele tem que fazer a mesma coisa com o seu Só que Vai ser meio demorado Porque Se você ficar na expectativa De esperar alguma pessoa Vai ser difícil Porque Se você for esperar alguém Seu amigo mandar Galerinha Não vai dar E se demorar um dia Adivinha Você não consegue Os acessórios Que Que você receberá Que é Indio Halo E a Indio Wind Infelizmente Mas eu vou no Segundo método Que vocês vão gostar Fique aí Ok, galerinha Eu voltei Eu troquei de conta Aqui, ó Galerinha E essa aqui É a minha conta Secundária Que eu vou usar Que eu uso mais Para farmar Money Aí E por aí Essas coisas Aqui no Roblox Mas como vocês podem ver O segundo método É você ter uma conta Secundária E eu recomendo Que vocês tenham Sempre uma conta Secundária Galerinha Pois isso aqui Sempre ajuda Você A não perder A Indio Halo Beleza E eu vou mostrar Como é que faz Para vocês fazerem Você clica aqui Nesse presente Aí você clica Esse Create a Hat Felic Clift Ele custa 200 diamantes Galerinha Só você O Pate Level Uma dica Se você O Pate Level Perdão, galerinha Tive que cortar Aqui no vídeo Porque Eu sou alguém Aqui com som Tocando uma música Aqui na rua Enfim Mas como pode ver O custo É 200 diamantes Aí você clica aqui Aí clica Aqui Você clica aqui Na pessoa Tá vendo Aí no caso O meu Infelizmente não dá Porque Eu atingi O limite De presentes Hoje Você só pode ter Três presentes Por dia Você pode receber Três presentes Por dia Ou seja No caso A minha conta Essa daqui Pareceu aqui Máximo gift Received For Today Quer dizer Presentes Máximos Por dia Ou seja Você só recebe Três presentes Por dia Mas eu vou Enviar nessa conta Aqui Fingir que é meu Vamos fingir Que aquela conta É meu Beleza Aí Aí o que eu faço Eu escolho Uma cartinha Do jeito que eu quero Eu vou escolher Esse do floquinho De neve Aí você escreve Uma mensagem Aqui ó Dizendo Dizendo o que você quer Beleza Mas no caso Eu não vou pôr Porque esse eu Eu vou ter que usar Meu teclado Galerinha E eu não Posso usar Então Eu vou Aí você vai ter que Aí depois disso Depois que você escrever Ó Você tem que personalizar O seu presente Ele A personalização Do presente É obrigatório E Requer isso Beleza Então Você escolhe Pode ser qualquer Cor Galerinha Eu vou pôr O roxo e branco Conta Da personalização Feito isso Você clica em Send Aí Clica de novo Aí se confirma Send E mandei o presente Pra essa pessoa Aí aparece Essa Fala dizendo I already Set The Day Gift This Friend Quer dizer Aguardando O Presente Do dia Para um amigo Isso é alguma coisa Beleza E E agora Eu vou mostrar Da outra Conta Que eu mandei Pra vocês Aí galerinha Eu tô com uma outra Conta secundária Mas como pode ver Quando o seu amigo Recebe Ou você mesmo Ele aparece Uma notificação Aqui ó Onde fica A barrinha Emblema Aparece Mil Presente Aí aparece Amigo Falando Send Your A Presente Que quer dizer Te deu um presente Se você Clicar Aqui ó No No Mailbox Ou aqui Nos presentes Você pode ver Que tem um presente Aqui Aí quando você Clica É da pessoa Que você recebeu Aí aparece A cartinha O texto E tudo mais Aí é só você Clicar em Abrir presente E você ganha O presente De hoje E como pode ver Vai ficar um vezinho Que você recebeu Esse processo De esperar Pelo seu amigo É bom É mais ou menos Só que Só que ele é demorado Porque seus amigos Tem que receber Tem que receber Do seu amigo Inclusive aquela árvore Deixa eu ver Deixa eu colocar Aqui ó Ela funciona Esse esqueminha Da árvore Galerinha Eu vou mostrar No próximo Vídeo secundário Pra vocês Mas logo logo Eu mostro pra vocês Como é que funciona Esse esqueminha Da árvore Beleza? Aqui no caso Eu tô clicando ali E não vai Era pra aparecer Um aviso Das polas Criar polas Por aí Mas não Não apareceu Beleza? Mas é Esse é o É a função Como é que funciona O sistema De presentes Aqui Que Dá roia de rai Pra quem Quis Pra quem Pegou dificuldades E aqui de novo Dessa vez Tô com a minha conta Principal Galerinha Mas é basicamente Você Clica aqui Envia Paca uns 200 Diamantes Manda pro seu amigo Seu amigo recebe Aí o seu amigo Que recebeu Tem que mandar Pra você Aí quando você Receber do seu amigo Você abre E pronto Você ganha Um item Ou um diamante Mas o importante É preencher tudo isso De vezinho Galerinha Se ficar Só faltando Um Ou mais Você não ganha Beleza? Essa aí É a função Como é que funciona Galerinha Tá bom Galerinha Esse foi o vídeo E hoje É um vídeo Semandário Bem curtinho Só pra explicar Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Muito E galerinha Se vocês Curtirem Já deixa Aquele like Congelante Pra apoiar A série E também Não se esqueça De se inscrever No canal E ativar O sininho Das notificações Galerinha Pois O vídeo Tá tendo Segunda Sexta-feira Ó No Sempre no Horário Almoço Que é Curva No meio Dia Aqui E um vídeo Segundário Pra vocês Beleza? Tá isso aí Tô deixando Mais dois vídeos Pra vocês Assistirem No final O primeiro vídeo É um tour Que eu fiz Que eu fiz Desse lugar O Snow Club Summit Com a historinha Que eu mesmo fiz E o segundo Foi o do vídeo Anterior Que foi a de hoje Que eu apostei Galerinha Então espero Ver vocês Em um desses Dois vídeos É isso aí Ficando por aqui Nos vemos Na próxima Tchau Tchau galerinha Oi Oi Tchau 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 Tchau